Olá, seja bem-vindo ao canal Top Daily News, e vamos de notícia. Kay Alves apaixonada ou desiludida? A mais nova eliminada do BBB 23 Kay Alves, se diz apaixonada pelo cowboy Gustavo. Mas aqui fora ela percebeu que tudo foi uma ilusão. Gustavo parece não estar mais interessado em seus encantos. Isso é uma realidade que muitos na casa passam quando forma casal. Quando saem enxergam uma realidade muito diferente. Em sua entrevista ao programa Mais Você, a atleta não escondeu que está apaixonada pelo cowboy e disse que o relacionamento que teve início, logo nos primeiros dias na casa, seguiria aqui fora. No desenrolar da conversa, depois de várias declarações de amor que ela fez no programa, Kay descobriu que Gustavo não está na mesma sintonia que ela e se decepciona. Ana Maria mostra a eliminada o que Gustavo falou no podcast BBB, que se ele pudesse voltar atrás, talvez não faria casal novamente. Kay não acreditou. E mandou logo o recado. Gustavo não quero nem saber, estou no Mato Grosso amanhã. Que isso? Não faria casal comigo? Com esse nenenzinho aqui? Não estou acreditando. Em resposta cowboy, fala que eles terão oportunidade de ver erros e acertos e em breve vão poder conversar sobre tudo o que aconteceu e melhor sem microfone. O amor que estava na casa parece que acabou. Kay? Supera logo isso. E parte logo pra outra. Vida que segue. Não acham? Vocês curtiam o casal Gus Kay? Deixe seu comentário. Deixe seu like. E se inscreva no canal para mais novidades. Até a próxima.